Neste mundo maligno, todos somos pecadores e todos precisamos a água da vida, a água da vida querido, querida, que purifica nosso coração, a água da vida que purifica nossa mente, nossa alma, porque longe de Deus a nossa alma está contaminada, cheia de pecado, cheia de maldade e de trevas, então precisamos desta palavra maravilhosa, aleluia, venha purificar o nosso coração, para que cada um de nós, poda se tornar uma nova criatura, com Cristo, aleluia, você tem que ser uma nova criatura, não somente um evangélico, aqui no Brasil tem muitos evangélicos que estão andando no caminho do inferno, do materialismo, do pecado, dos falsos deuses desta terra, temos que andar no bom caminho, não é uma religião que pode te salvar, não é o catolicismo vaticano, não é nenhuma religião que pode salvar a tua alma, somente a palavra do Senhor, somente a verdade do Evangelho, somente a verdade do Evangelho, somente o sangue do Cordeiro, queridos brasileiros, eu estou aqui clamando pelo amor de Deus, para que a tua alma reflita, para que você pense se esta palavra é verdadeira, conhecereis, conhecereis, a verdade, e a verdade vos libertará, leia a Bíblia, na tua casa, leia, querida, leia, a Bíblia, mulher, garota, leia a Bíblia, abra a Bíblia, e Deus vai abrir ao teu coração, quando você abrir a Bíblia, com humildade, o Senhor, o Senhor, ele vai abrir o coração de você, para que a luz do Espírito Santo, encha teu coração, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, para que o amor de Cristo venha a te curar, te libertar, te salvar, te levantar, te renovar, essa é a obra do Espírito Santo, temos que buscar ao Senhor que te curar. Amém.